1ª Dica Sem as fotos vais criar Para os teus segredos no computador guardar Para isso os números e letras vais misturar E datas de aniversário, nomes ou sobrenomes Jamais vais colocar 2ª Dica Informações online As minhas informações pessoais não vou revelar Nem quando um amigo online me perguntar Pois tudo, o que está no computador pode ser comprometedor Devo manter sempre a minha privacidade Também da família e amigos vou ter segurança de verdade 3ª Dica Amizades Só as pessoas que conheces deves aceitar Mesmo que tenhas vários amigos em comum Deves questionar Por isso pergunta sempre antes de aceitar Para mais tarde não teres que te lamentar 4ª Dica Antivírus e sistema operativo O sistema operativo e o antivírus Deves sempre atualizar Para problemas poderes evitar 5ª Dica 5ª Dica Fodes Em tudo o que lhes não podes acreditar Pois informação verdadeira deves procurar Pesquisa em sites que sabes que podes confiar E quando quiseres compartilhar Deves sempre a informação verificar Já que só informação verdadeira deves publicar 6ª Dica Sites Os sites que vais usar Onde cuidado deves ter E eles ao pesquisar Para emumir o seu computador a ganhar Antes de clicar no botão enviar Deves pensar Se realmente deves postar E na internet compartilhar 7ª Dica 7ª Dica Dúvidas Sempre que tiveres dúvidas Pede ajuda aos teus pais Que são as pessoas ideais Ou aos teus professores Pode sempre que recorrer Pois eles de certeza Num momento difícil Te vão valer Tchau Tchau